Salve, rapaziada! Tamo aqui com mais um episódio de O Paraíso Perdido. Tamo no nosso quarto episódio, rapaziada. Vamos dar uma olhada aqui no nosso piteira, que tá voando aqui, bem tranquilo. Como vocês podem ver, tá procurando água, vai tomar uma aguinha. E bom, rapaziada, nesse vídeo, a gente vai estar já começando soltando aqui uns... Stigmolok? Vamos lá. Stigmolok? Acho que é assim que fala. Mas vamos soltar isso aqui. Olha eles aí, rapaziada. São quatro no total. Bem parecido com um pack, né, mano? Provavelmente são primos, no caso. Vamos ver o que eles arrumam por aqui, rapaziada. Soltamos. Ele tá na área do Rex, tá? Aqui é a área do Rex, como vocês sabem. E bom, rapaziada, vamos liberar também nosso Sushu Mimo. Vamos mandar isso pra cá. Na verdade, vamos liberar eles aqui também? Não. Depois a gente libera ele. Eu acho um pouco mais viável, falar a verdade pra vocês. Vamos dar uma olhada aqui no nosso Giga. O Sukuna tá aqui bem de boa. Ó. A cara do garoto. Bem tranquilão. Aqui é essa área totalmente deles, rapaziada. Eita, que eu errei aqui. Era esse aqui. Olha os Mai aqui. Tudo de boas. Eita, o Steri tá aqui, ó. Ó o Juvenal. Vamos ver o Juvenal. Olha o Juvenal. Bem tranquilão aqui. Bom, rapaziada. Eu queria ver muita briga dele com os Gigas, né? Mas, por enquanto... Opa! Carnotaurus e Spino começaram a brigar, rapaziada. Opa! Ó, o Carno tomou uma mordida do Spino já. Vamos ver o que vai acontecer. Mordeu o Spino. O Spino tomou 11% de dano. É... Não vai dar muito certo isso aqui não, hein, Carno. Acho melhor você meter o pé, meu amigo. O Carno não vai correr, rapaziada? Corre, Carno. Corre, corre, corre. Correu. Spinosauro venceu a luta, rapaziada. Carnotaurus foi mandado embora. Bom, vamos continuar indo aqui, então. Vendo o que que acontece por aqui. Deixa eu ver o mapa. Pera. Pera. O nosso Ice já caçou um Xingmoloque aqui, rapaziada. Quem que caçou esse Xingmoloque? Caramba, o Alberto também, mano. Tá doido. Coitado, o Xingmoloque mal chegou na ilha e já tá sendo caçado. Bom, o nosso Ice tá aqui bem de boa. Como vocês podem ver. A cara do garoto. Bom, vamos ver aqui como é, hein. Como que está aqui. Se alguém já integrou aqui na nossa... Área preferida, né. Eu acho que quem dominar aqui vai ser muito legal. De ver. Como vocês podem estar vendo. Tá. Então vamos pra cá. É, eu vou tujir que o Sukuna tá bem de boa. Vamos ver os carros aqui, rapaziada. Ah, tá correndo por aqui, tranquilamente. Hum. É, cuidado com o Sukuna se plantou, viu, cara. Se eu fosse ficar ligido. Mas tá bom. Vamos vir por aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui. O que a gente pode estar encontrando. Cadê o White? Eu quero ver o White. Cadê eles? Ué. Cadê o White? Estão com o meio do mato? Ué, rapaziada. Cadê o White? Eles já estão aqui no... Paraíso perdido? O que eu falo? Tipo assim... É... No caso seria... Opa, opa, opa. Rapaziada. Acabamos... De ver que temos um novo integrante aqui no nosso Paraíso Perdido. E eu acho que é um integrante bem desejado. O nosso primeiro híbrido está na ilha, rapaziada. Caramba, olha o jeito que ele anda, velho. É, rapaziada. Eu acho que esse Indoraptor vai ser um grande problemão, tá? Bom, rapaziada. Eu ia colocar o nome do Indoraptor, mas eu não vou. Porque eu vou fazer o seguinte, rapaziada. Eu quero que vocês coloquem o nome dele. O primeiro que comentar e que eu achar criativo mesmo, eu vou estar colocando o nome dele no Indoraptor, tá, rapaziada? Vamos ver aqui, então. O que a gente pode estar fazendo com ele aqui. Caramba, que massa, velho. Ó. Acho bonito. Mas ele é mó estranhão. Olha como é que ele anda. Sei lá. Bom, vamos ver aqui. Opa, opa, opa. Cuidado, Atroceador. Cuidado. Não é muito legal pra onde você está rindo, amigo. Rapaziada, eu acho que a gente vai ver uma caçada. Ao vivo. Ó. Opa, opa, opa. É, rapaziada. Vai ter treta. Ó, já tá correndo. Vamos ver aqui. Opa, 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 opa. Vamos ver aqui. É, rapaziada. Ó. Nossa. O que que foi isso, rapaziada? Ele simplesmente caçou rapidamente o nosso Atroce Rápido. É, rapaziada. Nosso híbrido vai ser um caos. Vamos ver onde estão os outros aqui. Eu errei de novo aqui o negócio. Bom, o White tá aqui. White, toma cuidado. Esse é um dos meus preferidos. Toma cuidado, amigo. Vamos ver aqui o que mais que tem por aqui, rapaziada. Ó, o Giga tá bem de boa aqui. O Morossauro tá bem machucado. Tão com fome. Tão tudo morrendo de fome, rapaziada. Ó, o Alberto tá de boa aqui. Cadê o Rex? Ó, o Ice aqui. Caramba, tem um Alberto aqui lá longe, hein? Longe de casa. Os outros Alberto estão tudo pra cá. Opa! O que é isso? Foi mal a gente chegar? Outro! Nossa, mano. Coitado do Stigmolog. Acho que eles já foram extintos. Na verdade, acho que morreu três. Ou já foi todos, né? Não sei. Vamos ver aqui onde que tá nosso... Híbrido. Já tá andando pra cá, ó. Cara, olha esse bicho, velho. Que isso, rapaziada. Opa! O que é isso? Corre! Rapaz! Ele quase caçou um Atroceraptor aqui agora, rapaziada. Ainda bem que o outro correu. Opa! Alberto e Trike brigando, rapaziada. Vamos ver o resultado dessa briga aqui. Ó, Alberto já deu a primeira mordida. Trike com 67% de vida. Quem será que vai ser o vencedor? Alberto ficou com 85%. Opa! Indoraptor brigando novamente, rapaziada. Vamos ver. Ixi, rapaz. Cara. É simplesmente sinistro o que o Indoraptor faz, rapaziada. Os Atroceraptors vão ter que mudar de território. Definitivamente. Pois o híbrido que chegou aqui quando ninguém menos esperou, já está fazendo a limpa, rapaziada. É melhor vocês virem para cá, viu? Vou falar a verdade para vocês. Venham para lá. Que é bem melhor. É, rapaziada. Mas, bom, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agora a gente tem um híbrido aqui no nosso paraíso perdido, né, rapaziada. Então, as coisas vão mudar. Já não vão ser mais o que eram antes. E, bom, rapaziada. Deixem nos comentários o nome do nosso híbrido que vocês querem que coloque aqui. E, bom, rapaziada. Espero que tenham gostado. Deus abençoe todos vocês, tá? Muito obrigado por assistir. Estamos quase batendo nossa meta de 500 inscritos. Então, eu peço que vocês compartilhem com suas famílias, com seus amigos, com todo mundo aí, rapaziada. Para a gente conseguir bater nossa meta, tá? Muito obrigado. Sou muito grato a vocês. Primeiramente, a Deus. Mas, muito obrigado, rapaziada. Deus abençoe todos vocês. No final do vídeo vai ter uma... Ô, rapaziada. Fugiu. Fugiu da mente. Vai ter aí, sim, uma parte da Bíblia, tá? Que eu vou estar colocando para vocês. Então, rapaziada. Deus abençoe todos vocês. Se cuidem. E fui! E fui!